Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existem cerca de 60 mil pessoas com deficiência auditiva. Na educação, por exemplo, tem três escolas especiais para entender mais sobre estes assuntos, sobre as pessoas com deficiência auditiva. Temos conosco o presidente desta associação, Agostinho Folis. Aquele Saúde, agradecer por estar cá e para partilhar um pouco dos trabalhos desta agremiação. Agostinho, quais são as maiores barreiras das pessoas com deficiência auditiva? Bem, bom dia. Estou muito agradecido pelo convite para discutirmos um pouco sobre assuntos relacionados com deficiência auditiva. E eu também gostaria de dar a conhecer a situação destas pessoas cá em Moçambique. As pessoas com deficiência auditiva, como estava a dizer antes, o Instituto Nacional de Estatística prevê que são mais ou menos 60 mil pessoas com deficiência auditiva. Este é o resultado do censo de 2007. Então, o resultado foi de 60 mil pessoas surdas, dos quais estão incluídos lá jovens, crianças e velhos. Então, essas pessoas têm direito à participação igual na educação, no emprego, devem ter mesmo cuidado. Mas nós temos visto há muitos anos, desde que o Moçambique tornou-se independente, mas parece que nós não estamos independentes. Ainda continuamos com as mesmas barreiras na educação. A educação em Moçambique é um pouco complicada na área das suas consciências auditivas. Então, é muito complicado. O mesmo acontece na questão do emprego, na questão da informação. As pessoas surdas podem participar em diversos eventos, mas a informação não chega por falta de intérprete. Isso significa que ainda continuamos com as mesmas dificuldades. Isso significa que há falta de inclusão. Sr. Presidente, sabemos que a UAM está a licenar o curso de licenciatura em línguas de sinais. Que contributo esperam ter com este curso de línguas de sinais? Bem, nós esperamos que talvez este curso de línguas de sinais, depois de estar tudo bem, nós acreditamos que pode ajudar as pessoas surdas. Então, essas pessoas podem estar como professores e também faz com que as pessoas surdas aprendam bem e a facilitação na comunicação. Se usar a língua oral tem sido muito complicado. Eu acredito que este curso vai ajudar. A comunicação é uma das preocupações dos sordos em Moçambique. O que a associação tem feito para minimizar esta situação? Na verdade, a comunicação é mais importante. A título de exemplo, nós criamos agora um espaço para ensino de línguas de sinais para os familiares, amigos e vizinhos para aprenderem a língua de sinais para facilitar a comunicação com as pessoas com deficiência auditiva. Então, temos um grupo lá na escola comunitária da ADEM e, para além disso, nós já capacitamos algumas pessoas de estudo nacional de formação. Então, isso é para facilitar com que as pessoas com deficiência auditiva tenham formação. Então, neste momento, criamos outra forma e enviamos a carta para diferentes instituições, mas não temos tido muita aderência. Pouca gente que participa, mas nós gostaríamos que todas as instituições participassem e aprendessem a língua de sinais para facilitar a comunicação e fazer com que as pessoas com deficiência auditiva não tenham barreira. Pois é, e há muitas pessoas que têm um gosto, têm um prazer. Há algumas pessoas que também, por curiosidade, gostariam de aprender língua de sinais. O senhor presidente acabou de dizer aqui que algumas das escolas estão disponíveis o curso de língua de sinais. Pode, por favor, dizer quais são os requisitos para aquelas pessoas que estão interessadas em aprender língua de sinais, se há um pagamento, se o curso é gratuito. Bem, nós agora estamos na Escola Comunitária da DEMO, está na rua muito próxima da Chopraite. Então, tem lá a Escola Comunitária da DEMO, é lá onde nós estamos. Qualquer pessoa que esteja interessada, pode participar a partir das 8 ou podem participar às 13 horas. Podem aprender lá a língua de sinais, mas na matola vai começar na próxima semana. Qualquer pessoa que esteja interessada, seja bem-vindo, não se paga nada, é algo livre, não precisa de nenhuma documentação. O mais importante é o nome e o contato, e assim a pessoa pode começar a aprender a língua de sinais. Hoje falamos com o presidente da Associação dos Surdos de Moçambique, Agostinho Fuliz. Foi um enorme prazer termos falado sobre esta associação, sobretudo sobre os problemas que preocupam. Neste caso, falo da comunicação e a falta do emprego desta camada social. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Para já, fica na companhia do seu programa inclusivo em Moçambique. Até lá.